Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui na Balneário Gaivota, na feirinha aqui, fica numa travessa da Avenida Flacides Ferreira, tá do lado do Mercado Mini Preço, lugar bem tranquilo mesmo, uma feira bacana, bastante gente ó, bastante Barracas, hoje aqui só o preço do camarão, olha lá meus amigos, camarãozão top, tá doido, tem até uma lula, vixe Maria, top demais ó, pilé, bom dia, olha o preço aí meus amigos, banana de qualidade hein, bom dia, bom dia Dá um jóia aí, dá um jóia, tá certo irmão, beleza? Barraca de frutas aqui ó, qualidade hein, todo domingo a gente vem aqui meus amigos Barraca bem completa aqui de frutas Qualidade é aqui meus amigos, fica bem movimentado na registrar um pouquinho pra vocês E olha quem tá comigo aqui ó, dá um tchau aí mãe, fazer uma feirinha aqui junto com a minha manhã meus amigos, bom dia, beleza irmão? Vou pegar uma frutinha aqui Aí hoje a feira tá bem movimentada meus amigos, apesar do final de semana um pouco mais tranquilo, mas a feira tá bem movimentada, como vocês podem ver, bastante barraca A gente aqui gravando um pouquinho pra vocês É isso aí, feirinha livre aqui do Balneário Gaijotas Descendo a Avenida Flácio de Ferreira, não tem como errar meus amigos Banana que você encontra até por 3 reais a dúzia Coisa de louco ó, 2 reais a dúzia aqui ó Verdura pra caramba Bom dia Nossa Senhora Que é mó barato meus amigos, tem uma barraca aqui Tipo uma casa do norte Tem tudo o que vocês precisarem Passa de verdura também Só gosta do curau Então é isso aí, fazer a feira, comprar mais algumas coisas Pra casa Que hoje, se Deus quiser, hoje eu vou encontrar com o meu primo Aguinaldo show Ver se eu registro um pouquinho pra vocês também Beleza? Encontrar aqui a guerreira Comprou muita coisa aí já mãe? Só as verdurinhas aí sim hein? Tem um pequeno Bora É, chegamos aqui no Jardim Jamaica meus amigos Estamos aqui na rua Odair de Souza Siqueira E aqui na frente a Avenida Governador Mário Cova Júnior Onde cruza toda a orla da praia Tem um lugar também bem tranquilo Costumo dizer que Jardim Regina, Jamaica, Califórnia é um pouco mais sossegado E hoje Pelo visto aqui tá bem tranquilo a praia meus amigos Vamos chegar até ali na frente Contemplar essa maravilha aí Criada pelo nosso Pai Criada por Deus Esse caminho bacana aqui ó Em direção à natureza Então é isso aí Agradecer de coração a todos meus amigos Muito obrigado a todos os membros do canal Todos os inscritos Aqueles que não são inscritos mas que acompanham nossos vídeos Muito obrigado tá meus amigos Pelo apoio e pela força Que Deus abençoe a todos E é isso aí vamos que vamos Depois de fazer a feira comprar algumas coisas Eu e minha mãe Vamos chegar até na praia aqui Pra fechar com chave de ouro De poder mostrar pra vocês um pouquinho né Da movimentação e do tempo aqui em Itanhaém Nesse domingão É bem tranquilo meus amigos Quase ninguém na praia Algumas pessoas fazendo uma caminhadinha Acho que alguns quiosques também fechados né Ontem Ontem também um tempo bem maluco Tempinho ficou meio estranho ontem É Infelizmente teve alguns quiosques que não abriu né Acredito que já prevendo que a movimentação ia ser pequena Então Escolheram né Preferiram nem abrir o quiosque E olha como vocês podem ver poucas pessoas Algumas fazendo uma caminhadinha Tempo bem nublado Agora 18 graus meus amigos Temperatura tá até agradável Não tá aquele vento forte Marzão bem mexido Mas Até que recuado Tava vendo um vídeo agora de Mongaguá Do nosso amigo Mike Drone Canal bacana também Que faz um trabalho excelente em Mongaguá E lá também ressaca o marzão desde ontem Chegando nos quiosques Não tinha nem faixa de areia meus amigos Olha a diferença aqui em Itanhaém Impressionante né Acho que tem algumas cidades que o nível é um pouco mais baixo Não sei Geralmente quando tem ressaca em Praia Grande Santos Mongaguá Aqui em Itanhaém não é tão Violenta né Porque quando aqui chega nos quiosques Ou chega na avenida Nesses lugares aí o bicho tá pegando O marzão acaba tomando toda a avenida E causa alguns estragos nas orlas né Das praias Pra fazer o que? A natureza né meus amigos Como eu sempre digo É Inexplicável Não dá pra entender Todo ano tem ressaca Algumas vezes mais forte Outras mais fracas Mas sempre tem Maravilha Solzão ali atrás das nuvens Mas não deu as caras não Pra falar a verdade viu Desde manhãzinha bem nublado Temperatura tava mais baixa De manhã tava acho que 16 graus Agora deu uma melhorada Então é isso aí Videozinho rápido e informativo pra vocês Mostrando um pouquinho aqui do nosso litoralzão Sul de São Paulo Itanhaém Hoje tava na feira do balneário Gaivotas né Que fica na avenida Flávio Ferreira Uma travessa E nesse momento Jardim Jamaica É isso aí Lá na frente Morro dos Itatins Guaraú Peruíbe Só que tem uma névoa né E o dia vai ser assim A previsão era essa meus amigos Por isso Que a praia está bem sossegada Muitas pessoas Acabou se informando antes de descer Né pra Se preservar Descer num final de semana Que esteja um sol Um tempinho melhor Pra que eles possam aproveitar né meus amigos Afinal de contas não tá fácil não Pra ninguém né Olha que maravilha Nosso amigo do paramotor aqui ó Eita lasqueira Será que um dia eu vou tomar coragem pra ir nesse trem aí meu? Deve ser bom demais hein Então é isso aí meus amigos Agradecer de coração a todos aí pela força e pelo apoio Muito obrigado pela companhia Desejar uma excelente semana Abençoada Iluminada Produtiva Com muita saúde e paz Que Deus não deixe nada de mal acontecer conosco Então é isso aí Mais um videozinho pro canal Gratidão enorme meus amigos Muito obrigado mesmo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Sabe por quê? Porque eu Fui! Fui!